Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a algo que vocês nunca mais esquecerão E guardarão com vocês pelo resto de suas vidas Correr é insignificante, o terror vai prevalecer Hoje seus medos se tornam reais Entrando em seus sonhos, invadindo sua mente Fugir não é uma opção Você é a caça e eu trouxe o abate Na minha casa é hora do massacre Existem assombrações, receptáculos, maldições, assassinos Saiba que deles você não escapará Fuja pela sua vida É a nossa carnificina Fugir não é uma espécie de descobertação Não é uma espécie de descobertação